Galera, nós estamos com um problema sério, estamos com 559 mil nessa oitava ou sétima episódio da quarta temporada que eu já perdi as contas, mas vamos que vamos mano, o que que tá acontecendo? Com esse dinheiro, eu preciso terminar esse Mustang, só que eu leio de Mustang, não cabe nem a rosa, e mano, se eu depenar esse carro desse cara aqui, não vai prestar, tá ligado? Eu tô pensando em arrumar ele, e eu tenho também algumas caixas aqui pra gente mexer, e a minha esperança é as caixas, tá ligado? A minha esperança é essas duas caixas que a gente tem, tem que vir dinheiro, então vamos abrir uma e ver o que que tem, deixa seu joinha, se inscreve no canal, porque a gente tá numa situação muito complicada, se você não assistiu ainda, vai na playlist de Midas do Ferro Velho, acompanha desde a primeira temporada, se você quiser, maratona, pra você entender o que que tá acontecendo, e vamos que vamos, foi de prima, e tem um XP, beleza, vamos abrir mais uma caixa, fala você Hokage, fala você Hokage, Hokage Yuri tá aqui comigo né, eles ficam aqui, não tem dinheiro nem pra pagar eles mano, eles tá aqui só pra dar moral pra mim, vai lá, fala aí, a segunda carta, de novo, eu vou na última, mano acertei bem, acertei bem, acertei bem, a gente consegue restaurar esse carro agora, tá ligado, vamos ver o que que tem, um bônus, ainda ganhar um bônus, pra mexer no teu, pra mexer no meu, tá ligado, ganhou um bônus ainda pra mexer no meu, então compensa, agora o que que eu vou fazer, qual que é a coisa, vamos dar uma olhada no que que precisa, nossa, caramba, farol dianteiro, abatecer fluídos, líquido de refleração, ah, muito pouca coisa, eu vou terminar aqui mano, vou dar um corte, vou terminar aqui e a gente já volta, que isso mano, ganhamos quatro mil na finalização do pedido do cara, que isso, caramba mano, a gente ganhou, ganhamos o banho, sabe por quê, porque as peças eram caras né mano, a peça daquele Mustang, entendeu, a gente tipo, praticamente não gastou, a gente mano, foi bom, foi bom, foi ruim não, quatro mil e quanto que a gente ganhou ali, faz a subtração, ganhamos quatro mil ali, tá bom, tá bom, tá bom, dá pra gente comprar as rodas do Mustang, ah moleque, nada como você trampar, tá vendo, nada como você trampar, vou colocar ele dentro, que dá pra terminar agora, eu acho que dá pra terminar, o que vocês acham? Eu acho que dá. Eu acho que falta a suspensão mano, vou terminar a suspensão desse carro, bora, caramba mano, e vamos que vamos. Cuidado pra não comprar a suspensão errada hein. É, é essa daqui, tenho quase certeza, essa aqui é amortecedor coxinho, essa daqui ó, essa daqui ó, eu tenho certeza que é essa daqui, já pensou o Wishbone? Nossa, vou ficar prontinho, mas geralmente ele usa essa daqui, geralmente essa daqui, vou arriscar. Hã? Acho que é essa mesmo. Vou arriscar, eu não sabia que no conserto dele eu ia ganhar aquele dinheiro ali mano, sério, papo dez, eu vi que as peças eram caras, tá ligado? Tinha peça de Mustang ali, nossa senhora, ó, vou mostrar pra vocês aqui a peça do Mustang, cadê? Ixi, ele sumiu daqui. Mustang, aqui ó, era esse aqui ó, tinha peça de seiscentos, tá vendo ó, tinha peça de quatrocentos e tinha que colocar muita peça, tá ligado? Colocamos algumas peças, mexemos, reabastecemos o fluido, ganhamos quatro mil. Tá bom pra caramba, tá ligado? Ganhamos quatro mil, tá bom demais. Beleza. Aí eu tenho que colocar aqui também. Mano, agora sim esse carro vai ficar pronto hein. E eu vou conseguir colocar umas rodinhas do jeito que eu queria. Ahn? E aí? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver. É, só me exagerar no tamanho da roda também, né? Calma. Vamos montar ele todo, depois a gente gasta nas rodas, pode ser? Pode ser. É, depois a gente mexe nas rodas. Primeiro eu mexo, vou comprar o cardan, que o cardan deu ruim, né? Ficou faltando muito pouco pra ter comprado ele. Ficou faltando mixaria. Que bom, mano. Que eu vou falar uma coisa pra você. Aquele carro tava muito zoado, tá ligado? Aí se fosse um outro carro, até é beleza. Mas aquele Mustang era do mais novo, as rodas iam ficar feia, tá ligado? Ah, as rodas iam ficar muito pequenininha. É, era dos mais novos. Se fosse dos antigão ia ficar até legal. Ó, até aqui embaixo eu já montei tudo, eu acho. Deixa eu ver. É, ali embaixo eu acho que foi tudo. Foi tudo, tá zero. Mano, vocês já pegaram algum carro? Comentem aí embaixo se vocês já pegaram algum carro igual a gente pegou esse Mustang no ferro velho. Nunca, eu nunca vi. Nunca tinha visto, tá ligado? Um carro, só a carcaça no ferro velho. Nunca vi. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador e hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano. Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Hum, olha pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem. Uh, rapaz. Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25 pra você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer e agora vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 conto. Vambora! Isso pra mim é novo. E pra vocês? Também. 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 Porque o máximo que eu conseguia pegar era sem as portas, sem os carro capô, assim. É, mas... É, mas sem nada mesmo, só carroceria. Difícil. É difícil, mano. É difícil, cara. Bom, a thumb ficou até sem entender. O povo ficou até sem entender na thumb, mano. Tipo, o que que era aquilo, tá ligado? Pô, Mike, você tá me trolando? Não, sério, o vídeo nem pegou tanta visualização porque não parecia ser um caco, mano. Tá ligado? Não parecia ser um carro. Eu fiquei até assim. Falei, não, mano. Será que o povo não tá entendendo que isso é um Midas do São Velho? Tá ligado? Eu fiquei assim, ó. Falei, eu acho que esses caras não sabem o que é o Midas, mano. É o Midas. A thumb de hoje é parecida com a thumb do Midas mesmo. Vou botar metade dele assim como era e metade do que é. Vamos ver se vai ficar legal, tá ligado? Entendeu a ideia que eu tô pensando em fazer? Entendi. É bom, velho. Pra galera ver. Pra galera ver como é que o trem era. Mano, antes e depois desse carro ficou absurdo. Ó. Ih, você comprou errado, velho. Ih, comprou errado? Ah. É de uma ou só. Mas tá bom. Esse aqui não as usa depois. Esse aqui não as usa depois. Não é um negócio que a gente precisa agora, né? 70 contas. Ah, tá de boa, pô. Eu tô rica. Ganhamos dinheiro. Eu tô rica. Me respeita. Pra quem tava do jeito que tava pra agora, eu tô rico. Olha aí. Ah, tem a caixa de fuzil. Tem ECU. É ECU, mano. Vou ter que comprar a mais baratinha possível. 700 contas. Só ECU. Só pra ligar. Só pra fazer ligar. Não precisa de remap, nem de nada. Só pra fazer ligar. Pra comprar reservatório. Nossa, eu falo pra você. É um saco mexer nesse fuzil. Isso que misericordia. Nesse fuzil, né? Nossa. Não é bom mesmo, não. Nossa, você já não tem pouco. Aí. Deixa eu comprar esse aqui. Quatro desse. Um desse. Dois desse. E dois desse. Ó, tem quatro mil ainda. Quatro mil dá uma rodinha. Ai, lá ele. Você dá rodinha, Rocaco? Com quatro mil você dá rodinha, Rocaco? Ninguém sai lá. Lá ele. Você que tá assistindo agora. Com quatro mil você dá rodinha? Ih, rapaz. Lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes, rapaz. Ó, beleza. Show de bola. Coloquei a bateria. Agora abasteceu o suído e que Deus abençoe a América. Não é isso? É. Ó, tem quatro mil ali, mano. Pra gente tá ligado. Pra gente fazer umas rodas maneiras. Quatro mil. Aí. Ô, Michael, qual que fica o interior, será? Pra colocar. Ah, ainda bem que você lembrou. Tá faltando esse pequeno detalhe. O interior ainda. É por isso que o Rocaco tá aqui trabalhando comigo. Tá vendo? Pra não deixar eu esquecer desses pequenos detalhes assim. Como interior, volante, entendeu? Eu sinto. É aqui, ó. É aqui. Isso. Vamos dar uma olhada nisso aí, Rocaco. Vamos dar uma olhada nisso aí. Tem que gastar o mais baratinho possível, né? Porque as rodas, as rodas é o que há, né? Apesar que esse carro tem o interior pra fora, né, mano? Ele tinha... É conversível ou não? É conversível. Ele tinha que ficar bonito, mano. Nossa, mano. Tem banco nenhum. Tem nada. E agora? Primeira coisa. Eu vou levar essa carcaça lá no lavar rápido. Pra quê? Pra mexer. Dá uma lavada no interior. Mano. Ele é bonito, né, mano? Olha. Olha como é que ficou. Você tá ligado? E essa geração do Mustang tem poucos jogos hoje em dia, né? Tem poucos. Mano, eu vou colocar as original. Vamos ver o que vai dar. Se der bom, deu bom. Se der ruim, deu ruim. Entendeu? Fala, como assim, Mike? Essa é a fita mesmo. É isso mesmo. É. Banco Kagura. Dois. Nossa. Eu nem quis olhar, mano. Só comprei. Tá ligado? É, eu acho que agora não dá pra pegar a roda, não. É. Dá pra pegar só dois pontos de roda, só. Vai sobrar só dois. A gente precisa completar esse carro, mano. Nossa, olha aí como é que tá ficando bonito, mano. Ah, não. Hã? Falta uma pinturinha, hein? Falta uma pintura. Ou, você viu que Ter Língua Racing é onde o Shelby, o Shelby conheceu a Ford? Um trem assim? É? É, eu dei... É uma cidade. É uma cidade. Caramba. Foi onde... Doideira, mano. Onde ele começou os projetos da Ford, da Shelby, dos GT500, tá ligado? Doideira. Eu não sabia, tá vendo? Microsoft também é cultura, rapaz. É. Se eu tiver errado no que eu tô falando, manda aí nos comentários. Mas é mais ou menos isso daí que eu vi assim por alto. Mas parece que Ter Língua é uma cidade, tá ligado? Onde o Shelby foi lá e começou a trabalhar no Shelby. Papo, um pirulito. Doideira. Bom, vamos lá então. O que nós vamos fazer? Tem dois mil e seiscentos pra comprar um roda o pneu. Eita, mano. Vamos dar uma olhada aqui. É... Dezoito, quarenta, dois cinco, cinco. Dezoito, quarenta, dois cinco, cinco, né? É. Dezoito, quarenta, dois cinco, cinco. Dezoito, quarenta, dois cinco, cinco. Dezoito, quarenta, dois cinco, cinco. Nossa, essa roda aqui é vintão, ó. Vintão, ó. Vintão, essa roda. Tem roda barata aqui, mano. Dezoito, quarenta, dois cinco. Isso. Eu vou colocar essa. Só que eu vou botar aqui. Vinte, ela vai sair cento e setenta e um. E um Cuidado com os pneus Relaxa, relaxa, relaxa 4, 4, 20 18, 40, quanto? 2, 5, 5 18, 40, 2, 5, 5 Então eu vou botar aqui Botei 20, né? Isso Vou botar aqui menor 2, 5, 5 Aí, ó, ficou bom Perfil 30 Nossa Pô, o mais barato que teve Mas eu acho que vai ficar bom Perfilzinho Mano, faltou dar rebaixada Mas eu não tenho também a mecânica de rebaixar Então, agora deu ruim Tá ligado? Isso aí vai ser mais pra frente Isso aí vai ser mais pra frente Mas dar só uma rebaixada nele Ia ficar a coisa mais linda de novo Ia ficar perfeito Hã? Fica perfeito Ele ia ficar perfeito, mano Nossa, que esse carro aqui A gente vai pular pra um carro de 6 dígitos Não é possível, mano O que você acha que vai demorar? Demora ainda, né? Ah, uns dois carros, vai Uns dois carros aí Eu chego num 6 dígitos Aí Vai ficar umas rodinhas bonitas, mano Nele, eu acho A gente precisa mexer na garagem ainda, né? Tem isso também Não tem como chegar num... É Detalhe A gente nem pra competição A gente foi ainda, né? Então Depois que a gente foi pra competição Ó, aí Poderia ter botado um pouquinho mais de pneu Pra... Né? Mais Tá faltando... Mano, o cara que pega esse carro tem que rebaixar Top 10 Ah, é ou não é? Ah, mas o cara não ficou ruim não Ficou legal Ficou não, né? Ai, esqueci a minha letra Coloquei motor de arranque? Claro, colocou Colocou Coloquei? Demorou Vou tocar o outro com a rodinha Ui, lá ele Ui Beleza Ai, foi-se Olha aí, mano Vão ter que dar uma volta, né? Nós estamos, mano Com um novo canal de lives Que tá aí na descrição, beleza? Lives às 15 horas da tarde E às 21 e 30 Lá a gente tá postando Uma vida de mecânico Meio que policial A gente é mecânico nas horas vagas E policial É um GTRP que a gente tá fazendo muito maneirão E eu convido você pra ir lá assistir E se inscrever, beleza? Vão ter que dar uma volta Colocou óleo no motor? Coloquei Vão ter que dar uma volta Que carro lindo, mano Papo 10zão Hã? Fala não Fala que não Tô bonito mesmo Nossa E esse farol fumei Olha Só faltou dar uma pintura, né? Tô nem acreditando Que esse carro aqui era aquele carro Sem carroceria, sem nada Hã? Olha Conversívelzão Tá lindo o carro, hein? Nossa Não tá? Mesmo assim Sem pintura, sem nada Tá muito bonito Tá bonito, mano É que ele já veio Que ele já veio preto, né? Então meio que passou o melhor Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Deixa eu ligar Nossa senhora Ligou Ligou foi de prima Verifico a reservatória Ixi, tá faltando o reservatório Do Direção Da direção Quase foi Sem direção hidráulica Uai, ainda bem que eu não virei o carro Não, é direto no poste É, é direto no poste Aí Deu bom Beleza Capo Abaixado Vamos lá Quanto que deu A pista de velocidade Foi 180 Quem que deu 180 O Scott, né? O Scott 8 É, agora que eu tô com o V8, né, pai? O problema é que não tem nem no dinamômetro Pra gente saber quantos cavalos tem Ah, mas com certeza ele tem mais Que o... É, é um V8, né, pai? Ó Opa Opa Tá bonita Eita Mano Tô no andar alinhado, ó Ele tá mandando pra esquerda Tá desalinhado E freio também Não tem não Mano Mas o onco desse carro Tá alto demais, véi Ahn? Tá só o cana Ó Mano Pensa um carro que tá gostoso Pensa um carro que tá gostoso Pegamos 265 com ele, mano Tá bom pra caramba Desalinhado Tá ligado? Ah, é só dar uma alinhadinha rapidinha Que já dá bom Que já dá bom, né? É Mas aí que tá... Quanto que é pra alinhar? É Primeiro tem que ter a pista de teste Primeiro tem que ter a pista de teste Não tem Vamos ver agora quanto que tá valendo a criança? Um, dum, 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 dum 53 mil Opa Finalmente, ó O preço de compra Mil Mil quanto Quanto que a gente gastou? 34 Ola seria Bônus A gente ganhou 6,800 Tá bom Tá tudo ruim, ó Pra quem comprou um carro por mil Valeu 50 tá tranquilo. Hã? Já foi uns 20 mil de lucro, tá ligado? Vamos vender o bicho então. Ih, deu Brasil pra caceta. Vamos lá, Ford GT. Que dó no coração que eu tô. Mas tá. Temos agora 54 mil na bag. Vamos lá procurar um carro, né? 54 mil já dá um carrinho de galpão, hein? Dá, dá. Galpão é mais, é mais. Será que a gente vai achar um legal agora? Vamos ver, né? Vamos ver o que que a gente acha. Hã? Tem que ter sorte. Ó, o jogo tá carregando a minha sorte ali. Oi! Olha! Nossa! Com pintura. Não, essa é a versão de corrida. Versão de corrida. É um challenge? Ah não, um Rod Run. Estocar. Quanto? Ha! Vai, trouxa. Vai, versão de corrida que cê quer? Ha! Então beleza. Toma aí na sua cara. Toma aí na sua cara. Toma aí na sua cara. Ó, ó de 4zinho. Quanto que tá valendo? Ufa! Ufa! Mais caro que o outro. Tá doido. É porque é um ralisão, né? É um ralisão raro, cê tá ligado, né? É, é histórico esse carro aí. É histórico. Mano, eu vou sair daqui de mão vazia não. Eu vou sair daqui de mão vazia não, porque não é todo dia que a gente vem, tá ligado? É. Vamos ver o que que tem. Ó, 27%. Opa, uma caixa. Uma caixa. Onde subaram. Parou. Eu vou pegar esse carro de R8. O volante não recupera, né? Não, não é que não. É uma pena. É uma pena. Ó, a grade do Dodge Charge aqui. Vou pegar. Ó, lateral do Supra. Parou lá, lateral do Supra. Tô pegando, filho. Tô pegando. Vou fazer dinheiro. Não, esse aqui é o Paraguai. Mas eu vou de Sul, eu vou de que esse aqui, ó. Eu acho que dá pra fazer um dinheiro. Dá pra fazer um dinheiro. Vou abrir mais uma. Vou abrir essa. Essa eu já abri. Já abri já. Deixa eu ver se tem... Ó, ó, ó. Tá. Que isso? Que isso? Pera aí. Aquele ali eu não vi não. Onde que ele tá? É do outro lado. É que você vai pro outro lado. Do outro lado. Um galpão desse tamanho tem caro mesmo. É um GTO. É um GTO. Quanto que tá valendo? 26 mil. Tá valendo? Mas a versão... Não é um... É um GTO... Não é um... É um GTO original, não. O que é que é GTO, ó? Não é original esse GTO aqui, não. Ultimamente eu tô buscando só os carros original. Esse aqui, esse aqui foi feito. Ó, as tomate. Hum... Eu vou pegar. Vai aqui, né? Nossa... S2000. Isso aqui vale um dinheiro. Você sabe que tinha dentro do... Ah, mas não presta, não. Não dá dinheiro, não. É, melhor é a carroceria. É. Carroceria que dá mais dinheiro. Mano, eu vou com isso aqui pra lá. 1800 conto. Compraram as peças. Vamos restaurar pra ver o que que vai dar. Já abre a caixinha. É, já vou abrir a caixinha. 150 mil. Vai que vem outra caixinha. Um mais uns dois mil. A gente tem que ir atrás de um carro que vai dar os seis dígitos, tá ligado? Por quê? Já tem 50%. Já tem 50%. Pois é. Então se a gente correr atrás de um carro que vai dar esse dinheiro, vai ficar bom, tá ligado? Pera aí. Capuzinho cara, só consertar. É, mas essa é a ideia. Calma. Aquele negócio de Audi R8, ele vai dar um dinheiro. Vou vender todas as peças. Vender peças. Oi, fiz quatro mil. Tá bom. Vamos abrir a caixa aqui ainda. Eu já vou nessa. Essa. Ó, ganhei outra caixa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou na segunda de novo. Não, vou na primeira. Ah, pô! Era aí que eu queria. Olha aí, ganhei mais um mapa de celeiro. Show de bola. Deixa eu já usar ele. Aí. Mano, tá beleza. Coisa tá clareando. 57 mil. O que que eu vou gastar? Agora eu preciso gastar na mecânica. Eu preciso gastar na oficina. Preciso gastar na oficina. 10 mil aqui. 10 mil aqui, ó. Dá pra gastar 25 mil. É isso. Você vai comprar um só agora e depois o outro. Vamos comprar os dois, mano. Vamos comprar os dois. Já pra se livrar disso aqui. Por mim, eu comprava só pista de teste. Pista de teste? Mas o que dá dinheiro no carro é a calceirinha, mano. É a pintura que dá mais dinheiro. É, então vai pintura, então. Porque isso aqui é só pro carro não ficar desgovernado. É. Dinamômetro é 20 mil. Jesus. Olha, eu vou deixar vocês decidirem, rapaziada. Meu Deus. Quer saber? Vou comprar os dois. Opa. Não tem esse negócio de, ai meu, tá doendo. Não, mano. Não tem. É. Compa logo o trem. Tá ligado? É. Acha ruim não. Vou comprar mais um elevador. E eu vou comprar aqui, ó. Vixe. Agora o dinheiro já foi todo pro Todd. Adiciona paleta de cores avançadas e tipo de pinturas à sua oficina. Vou mexer com isso agora não. Aí fica originalzinho. O lucro que a gente teve no Mustang a gente melhorou a oficina. Nossa. Aí sim. Agora sim. Vamos botar ela Microsoft Custos aqui. Cadê? Ó gente, você consegue baixar isso aqui também. Cadê? Uai, como é... Cadê o meu negócio que eu baixei? Eu preciso baixar ele de volta. Ah, mano. Tem muita coisa pra fazer aqui. Vou fazer o seguinte. Poxa. Eu tenho já essa pintura. Eu só... Eu tenho a minha pintura. Eu só sei... Eu tenho que dar uma reformada. Eu vou reformar no próximo episódio e aparece pra vocês. Beleza? Vocês vão ver como é que vai ficar a oficina. Espero muito que vocês tenham gostado desse Midas. E temos 28 mil pra recuperar um outro carro. Qual será o carro? Bom que a gente já resolveu esse problema. Valeu! Tamo junto!